Marechal Batatinho, hoje estamos aqui porque o Nitrão é um rei, simplesmente eu sou aqui a maior autoridade deste reinado. Claro que não é um reino dos maiores assim, é um reino bem pequeno, mas estamos em expansão Batatinho, exatamente. E o Batatinho é o meu Marechal. Pra quem não sabe, o Marechal é o maior cargo do exército, ele tem o poder supremo, basicamente, da parada. E bem, Batatinho, cadê o Luke que falou que ia chegar agora aqui? Luke? Luke? Um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato, quatro, cinco. Perfeito, perfeito, perfeito. Fique aí. Não lembro a música, não lembro a música. Peraí, peraí, chefe, já vou. Tá, tá legal. Um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato. Sim, senhor. Apresentar para o combate. Tá preparado? Como é que você apresenta para combate? Combate! Apresentar Luke. Você não lembra das referências Que tem que ter aqui, ó, o rei, primeiramente? Ô, meu rei, você não ensinou É verdade, eu esqueci, na verdade Então, então, tá bom Então vamos pular esses negócios aqui, tudo bem E é o seguinte, você trouxe É, na verdade, você lavou o cavalo real E pra gente fazer a nossa missão de hoje? O rei O quê? O mecânico tava caro, não deu pra trocar a rodinha do cavalo Meu Deus do céu O Batati não te deu dinheiro? Ele deu um pouco de dinheiro pra você, não deu? Ahn... Não, não, com certeza não Você não tá usando aqui Traíro reinado, não, né? Só pra saber O que? O que foi? 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 O que foi, o cavaleiro? O que foi? O que foi? Lembra que você pediu aquele travesseiro lá? O travesseiro? Mas o travesseiro era barato, o travesseiro não era tão caro assim Pra gastar todo aquele dinheiro, você gastou meio que? Exatamente Exatamente Eu, eu já fui na... Ele comprou uma casa pra envio, tava tudo certo Você comprou uma casa pra envio? Como assim uma casa pra envio? Não entendi Comprou uma casa pra mim, cabeça Tá tudo bem, tudo bem Tá, o guerreiro aqui, na verdade agora que você é o comandante aqui da... Do nosso exército, você merece realmente uma casa Tá bom, mas agora uma questão aqui Calma, o que foi? O meu rei Que, que exército? Oxi, você não tá vendo aqui? Tem o Claude Nelson aqui e o... Arlindo do seu lado Arlindo? Exatamente aqui Cala a boca, fez que é de verdade, ó tonto, você não te esqueceu aqui, ó E vai que eles ouvem tudo isso tudo Quem? Não tem ninguém nessa armadura não, beca? Os inimigos, os inimigos podem ouvir isso e querer atacar o reinado Tá, tá bom, tá bom, vem pra cá, vem pra cá aqui, vou explicar a situação Primeiramente, seguinte aqui Comandante Luke Estamos aqui no nosso reinado Porém, o nosso reino meio que está faltando um pouco de dinheiro esses tempos, né O pessoal da vila aqui, as plantações foram mal aqui porque tiveram muitas chuvas É... Desculpa, uma mosca ia picar você Muito obrigado aqui, ô comandante do exército Tá legal, tá legal, então, e basicamente o pessoal tá conseguindo pouco dinheiro aqui na vila E a gente precisa se dar um jeito de conseguir algumas riquezas para nossos cidadãos aqui da vila Você não se faz, não faz isso nunca mais na sua vida Nunca faz, nunca... Misericórdia, senhor Você me deu essa espada aqui, cara Você me deu essa espada aqui, eu achei que era uma foca de mentira, caralho Isso aqui corta, ó E corta de verdade, tá louco? Você não ataque o patatinho na mente Pelo amor de Deus Mas você falou pra mim que você era um profissional na espada Ah, não, é mentira Mentira, senhor Aqui é... Sou treinado na ordem da espada Um, dois, feijão com arroz Ah, tá legal, tá legal Tá bem, bem, solte os cavalos aqui que iremos agora partir para a missão aqui É um lugar longínquo, distante, super longe daqui para podermos fazer a nossa missão Muito obrigado aqui, cavaleiro Suba no seu cavalo Venha comigo O que foi? O que foi? O senhor O que foi? O que foi? Não tinha dado de cavalo, não O que foi? Não tinha dado de cavalo É só você fazer só Opa Opa Caramba, me ajuda Funciona mesmo, tô falando pra você Me segue aqui agora, olha só Funciona nada É um lugar longínquo Primeiramente, temos que resolver um problema que tá acontecendo aqui na região Aparentemente, tem um dragão atacando fogo nas florestas da região Ai, senhor Ai Como é que para esse cavalo? Como é que para? Pare Cuidado aí Ah, tá legal Cuidado com o que, senhor? O dragão, ele tá atrás de você É, não tem dragão, não Vambora, senhor Negativo, negativo, negativo Negativo aqui, comandante Vamos começar aqui A batalha Meu Deus do céu Como não paga? Você é exatamente pago pra isso Você é o comandante do exército Sendo que você é o único membro do exército Fora o Batatinho Nossa, meu Ele tem uma injustiça Manda o Batatinho Ele derrota o bicho com um soco Sim, sim Mas o Batatinho, ele está de férias agora Ele tá só acompanhando eu aqui Então Mas como é que ele tá de férias? Ele tá do nosso lado Ele tá me acompanhando Você não acabou de ouvir? Ele está de férias Porém está de acompanhante aqui da região Tudo bem As pessoas que estão em direita é armadura Cavaleiro Atacar o dragão 3, 2 e 1 Vai Vamos lá Ai Cuidado Cuidado Utilize Vamos lá Como rei irei guiá-lo como o máximo possível Meu Deus Cuidado Cuidado Fica esperto Fica esperto Seu dragão A lava não afeta ele A lava na verdade cura ele Então cuidado pra não jogarem muito na lava Porque ele é um monstrengo que gosta da lava Calma aí Eu irei ajudar aqui Vamos salvar o reinado Vamos salvar o reinado Você consegue Isso aqui não é lava não É água flamejante Reparei aqui agora Eu confio em você Perfeito Acabamos aqui com esse dragão Agora é o seguinte Depois de resolver o problema Deixa eu pegar aqui a minha lista daqui Eu tenho uma lista do que tem que fazer aqui ó Pega meu celular aqui Deixa eu dar uma olhadinha Pelo que eu dou uma olhadinha Ó como é que eu sou forte Nem tá quente É nossa Tá eu tava vendo a lista aqui do que tem que fazer E agora precisamos buscar riquezas pro nosso reinado E se eu não me engano Pelo que eu me lembro Temos aqui por perto uma caverna Uma dungeon na verdade Que lá no fundo tem ouros Tem riquezas para nosso reinado Então é isso Pegue seu cavalo Que vamos ir para a caverna Longínqua Distante Que nem nossos olhos podem alcançar Que que foi? Ó peguei o jeito 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 Me ajuda É É É Você tem que tomar o cavalo Vou andando Me siga então Me siga Só pega o cavalo Porque esse cavalo é caro aí E a gente tá sem dinheiro Mas Mas é muito longe assim mesmo? Longínquo Longínquo Chegamos Perfeito Pronto Ué Coloca seu cavalo aqui Ué Reia Ô meu senhor Tem uma cerca aí? Reia Reia Tem uma cerca aí? Ó meu senhor Não sei se você sabe Mas eu não tenho bolso nessa armadura É Tem um sentido aí Tem um sentido Tá legal Tá me siga aqui agora Iremos partir agora para a caverna mais pericosa Dizem as... Calma aí calma aí Deixa eu terminar aqui minha frase épica de rei Dizem as lendas aqui Que as pessoas que entram nesse lugar não saem vivas E se saem vivas Que nada Acabei destruindo um dragão Bora Ah Tem lava aqui senhor Me ajuda Me dá a mão Me dá a mão Me dá a mão Me dá a mão Me segura aqui Me segura aqui Pelo amor de Deus Calma aí calma aí Que eu posso fazer aqui velho Conseguiu Perfeito Tá legal Cavalheiro Você disse que fez o curso do exército Que eu mandei você fazer certo Curso? Que curso? Ah sim É É Então bem Para passar por aqui a pessoa tem que pular aqui nesse lugar E como você é meu guerreiro eu peço que você leve eu nas costas Tudo bem? Ah Ô senhor Não quero dizer nada não Mas assim o senhor está bem Essa roupa só está bem apertada Não se preocupe É só tirar a roupa É só tirar aqui a armadura Tira essa armadura aqui agora Tirei até minha coroa para facilitar Ai meu Deus Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem comigo Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ai Misericórdia do céu Vem comigo E aí pessoal Está gostando do vídeo? Bem Eu e o Batatinho viemos aqui especialmente para te lembrar que temos vídeos especiais Todos os dias Às meia de meia Às quinze E às dezoito horas no canal Então eu estou te esperando aqui Esses horários Agora Bora voltar para o vídeo Ok ok soldado Vamos lá então Ai ai Três dois Ô senhor Ô senhor Não sei se você me entendeu mas você comeu demais no ano passado hein O que você está falando aqui ó Eu estou de dieta Estou de dieta aqui Faz dois segundos Dieta o que está comendo o que? Um porco por dia É dieta para É dieta para crescer Pronto Ufa Desce aqui Desce você aqui Você é meio Você soa bastante né não soldado Pelo amor de Deus Soa muito hein Thay Suar Suar Coloque sua amadura Depois de pegar meia tonelada nas costas Calma aí Eu estou vindo aqui Você está vindo comigo aqui? Olha isso Tem um barulho suspeito aqui do lado Vamo lá É Ai Sou crocodilos Vai lá soldado Enfrentios 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 Sim exatamente Enfrentios É o meu melhor Vamos lá Coragem soldado Coragem Ai meu Deus Ai meu Deus Coragem É um crocodilo afinal de contas Claro que ele é forte A pele dele dizem que é resistente que nem um adamante Que nem um diamante Ô meu chefe Meu chefe Meu chefe Que foi Esse aqui é um crocodilo não hein chefe Tá escrito Você não tá vendo a cabeça dele? Crocodilo Você não tá vendo? É mas os crocodilos tem a parte do bico deles mais avantajado Mais largo Soldado Vem pra cá Vem pra cá Você tem sorte Você tem sorte Você vai ser abençoado aqui agora Dizem as lendas que a pessoa que tomar da urina do crocodilo Receberá a benção divina dos deuses Parabéns Pronto Mas aqui é água É misturado com a urina dos crocodilos Pode tomar Fique à vontade Fique à vontade Tudo bem Tudo bem Eu vi isso daqui em uma postagem no tiktok Não se preocupe É confiável Pode ir lá Chefe Nunca vi uma urina tão óbvio Pode ir lá É o crocodilo só Cada crocodilo faz sua coisa Vai lá de novo Vai de novo Vai de novo Vai de novo Confia Você paga pra isso Vai lá Vai lá Se abençoe Se abençoe Se abençoe Vai lá Já fui na igreja hoje Perfeito 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 Vamos lá então Entre comigo Vamos ver Ó Tá Então Legal Vamos tirar a armadura aqui agora Pode gravar nas costas Chefe Por favor Vamos lá Vamos lá Chefe Tá legal Tá legal Tá legal Tá legal Você tá meio suado aqui Vem comigo Vem comigo Vem porca Você tá pronto? Você tá pronto pra pular? Vai Vamos lá 3, 2, 1 Vai Ai 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 Ai, você é muito tonto. Deu até uma aliviada, chefe. Deu até uma aliviada. Deu até uma aliviada. Ai, tu coloca a mão dentro aqui. Vem logo pra cá, tem umas cobras aqui. Toma essa. Armadura divina. Certo, agora estou com a minha armadura. Vamos lá, toma. Por sorte, essas cobras aqui são cobras que estão famintas, então estão muito fracas. Tá legal. Ai, eu esqueci de falar pra você. Eu tenho aqui um... Esqueci que eu tenho esse negócio pra você. Eu comprei pra você esse Jesus. Que é uma bola de ferro super forte aí. Seu burro! Eu sou o rei. Sabe que eu sou o rei, né? Sabe que eu sou o rei, né? Eu posso tirar essa flecha aqui. Isso é uma flecha encantada aqui. Olha que coisa. Aqui, ó. O xixi dos crocodilos pra você de volta aí. Você queria mesmo. Você pisou no link também, ó. Está honrado também, ó. Vai lá, vai lá, chefe. O rei é sempre honrado. Certo, vem comigo aqui agora. Deixa que eu vou, porque foi depender de você. Aqui, ó. Se dá uma tartaruga pra você, uma foge de você e uma morre de fome. Pelo amor de Deus. Vem comigo. Vamos lá, vai. Sai fora. Você me empurrou. A minha não... Você sabe que eu sou o rei. Você está me empurrando, está doido? Não vai também, não. Não vai também, não. Se você fizer isso comigo de novo... Olha... Você vai fazer o quê? Você vai me dar um salário que você não me dá? Você tem um ponto nisso. Tá legal, tá legal. Tá, tá. Tem uma porta aqui agora. Temos que pensar de uma maneira. Tente abrir a porta aí. Vai lá, soldado. Vai lá. Opa, soldado. Ô, meu chefe. Você fica caindo. Não é muito difícil de pensar, não. Tem uma escada aqui por cima, tá? Eu estava querendo te testar pra ver se você estava esperto. Realmente estava esperto. Parabéns. Vai lá, mas... Eu quero que você entre por outro lugar aqui. Vai, vamos lá. Eu vou fechar aqui pra você. Não pode... Não fez isso, não. Boa sorte. Eu confio. Que isso? Nada, não. Vou abrir isso aqui na pancada. Que, 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 que isso? É sua tia. Que, minha tia. Tá maluco? Isso aqui está falando do minotaro aqui. Ele é um dos bichos mais fortes que existem na terra aqui. Ele é uma energia. Tá, tá legal. O Batatinho. É, vamos lá, então. Vamos brincar aí. Brincadeira. Oi. Eu estava brincando. Vai lá. Enfeita ele. Isso. Tchau. Meu Deus do céu. Tem um negócio aqui. Ai, foge. Foge dele. Foge dele. Vai subir nada. Vai subir nada. Pode ser. Pode ser. Você sabe que eu sou o rei, né? Ah, está brincando. Você pode ser. Está brincando. Pelo amor de Deus. Já está. Invocação do exército do reinado. Este daqui. Opa, está atacando o Luke, na verdade. Não, não é o Luke não, galera. É o minotauro ali. Não é o Luke. Ah, eu sou feio, mas eu sou... É, é, não era. Eles entenderam errado. Galera, vocês entenderam errado. Não era o Luke. Era o minotauro. É, é. Aparentemente, temos um inimigo a mais aqui agora. Tá, tá legal. Deixa eu levar eles para a lava ali. Galera, era para ser o Luke. Ô, guerreiro. Vem para cá lá, comandante. Eu preciso de sua ajuda aqui agora. Eu sou o guerreiro lendário. Toma, 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 toma. Tá legal. Fecha. Divina. Fecha, divina. O que está acontecendo com ele? Vou prendê-lo aqui, vou prendê-lo aqui, vou prendê-lo aqui. Perfeito. Penda ele aí, guerreiro. Muito bom, muito bom. Tá legal. Enganemos, enganemos ele. Vamos abrir. A riqueza divina, perfeito. Aqui está a guerre... A... Como é que é? A recompensa divina aqui. Que agora temos para o nosso grado. Olha na porta da direita. Olha na porta da direita. Tem uns negócios muito interessantes aí, que eu acho que tu vai gostar. Sabe? Corta na direita. É um negócio muito... É... Tem um negócio bonito aí, sabe? Olha, filha da mãe, o cara me está prendendo. Você sai fora aqui, ó, parceiro. Sabe que eu sou o rei. Ele quer por um determinado salário. Eu quero meu salário. Você sabe que eu tenho ouro agora, né? Ô, meu rei. Caraca, você está aqui. Eu não te vi antes. Olha que legal. Ah... Tá, legal. Ah, tá, ó, curvei. Tá, tá bacana. Tá, leve isso aqui tudo para o reinado aqui. Pega essa parte para você como sua parte. Leve... Ô, pelo amor de Deus. Guerreiro, eu estou confiando em você. Ô, meu guerreiro. Ô. Campeão. Pode ir, pode ir, pode ir que eu vou levar tudo. Ô, vou fazer minha fazenda. Quer dizer, pode ir, senhor. Acho que é melhor eu ficar com você aqui para atirar aqui. Afinal, eu sou um rei que ajuda os... Eu sou forte, consegui levantar você. Eu levo... Não, negativo, negativo. Eu vou com você. Não se preocupe, não se preocupe. Eu irei com você aqui, ô, senhor comandante do exército. Me ajude a levar tudo isso aqui agora. Vamos lá, vai. Então, gente, olha só. Esse aqui foi... Esse guerreiro aqui, pelo amor de Deus, gente. Esse aqui foi o vídeo. Se vocês gostaram aqui, já sabe, deixa o seu... Beijo, like, que é muito importante. Bora se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. E é isso. Nunca desista das suas batatas, ok? Tchau, tchau.